Saudações, Robson aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mais uma sacada pra você realmente impulsionar os seus negócios e dar sempre o passo certo na direção correta. Galera, eu tô em Porto Seguro tirando alguns dias de férias e a sacada vem disso, tá? Muita gente tira férias de 15, 20, 30 dias durante o ano. E o que eu faço é bem diferente, eu costumo tirar pequenos períodos de férias durante o ano. Então, são férias de 3, 5, 7 dias no máximo em períodos diferentes. Isso me ajuda em algumas coisas diferentes que podem abrir o seu olho também pra como você utiliza o seu tempo. Porque tempo, todo mundo tem o mesmo, a forma como você aproveita o seu tempo é bem diferente. Existe uma pesquisa que diz que quanto menos tempo você tem pra realmente aplicar alguma coisa, mais produtivo, mais desafiador for, mais você vai fazer aquilo de uma forma melhor. Essa pesquisa fala o seguinte, digamos que... Eu moro em Florianópolis, tá? Eu moro em Floripa. E digamos que você vá passar 7 dias de férias em Florianópolis. Comprovadamente, durante esses 7 dias você vai visitar muito mais praias, muito mais lugares do que eu visito durante o ano todo. Se você for por 4 dias então, existe a chance de você visitar ainda mais lugares porque você tem menos tempo, existe uma escassez, existe alguma coisa te desafiando a realmente fazer a coisa certa, na hora certa, pra que você possa alcançar os seus objetivos. Isso acontece muito no nosso negócio, né? Quando a gente pega um projeto que a gente tem 30, 60, 90 dias pra fazer e o que a gente faz naturalmente é procrastinar durante os primeiros dias e deixar tudo pro último dia. E aí você não vai fazendo, você vai deixando pra amanhã, vai deixando pra amanhã e a chance são que você não vai ter energia, disposição, você não vai estar pronto pra executar aquele trabalho da melhor forma possível. A sacada é a seguinte, tá? Sempre que você pegar um novo projeto pro seu cliente ou que você for definir uma estratégia nova ou alguma coisa que realmente vai fazer com que você tenha mais resultados crie dentro desse processo alguma coisa que te desafie que faça com que você tenha que realmente aprender mais, estudar um pouco dar o seu tempo de uma forma melhor pra que você possa desenvolver algo que realmente te empolgue naquele processo, que seja animado você fazer. Quando você pega um projeto, por exemplo, digamos que você já pegou vários projetos de imobiliária mas em cada projeto que você pegou, você fez algo diferente, que você nunca tinha feito isso envolve no seu processo você aprender alguma coisa, isso vai te desafiar. Deixa eu te dar um exemplo bem bacana pra você entender realmente o que eu quero te passar aqui, tá? As minhas férias, elas são, como eu falei, de 3, 5, 7 dias essa aqui em Porto Seguro tá sendo de 7 dias Desculpa os ruídos, tá gente? Vai passar mas eu espero que você aproveite o conteúdo de qualquer forma eu vim pra cá, pro La Torre, porque a gente nunca veio pra cá antes, é a primeira vez que eu venho pra esse hotel pra esse resort, a gente sempre vai pra outros resorts que a gente já conhece mas sempre eu pesquiso, eu vejo fotos, eu vejo o que tem no hotel e eu sempre pesquiso um item em específico internet, né? Tem que ter internet afinal, por mais que eu tire 5 ou 7 dias de férias eu trabalho todos os dias, e por que que eu faço isso? como eu falei, é a forma com que você utiliza o seu tempo eu sou realmente apaixonado pelo que eu faço eu amo trabalhar com o que eu trabalho hoje e se eu simplesmente acordar de manhã e for até o final do dia sem executar as minhas tarefas, sem trabalhar o mínimo que for, as chances são que eu vou me frustrar eu vou ficar pensando no meu negócio e a forma como eu vou aproveitar esse tempo vai ser muito menor muito pior da forma que eu aproveitaria se eu tivesse realmente ligado e com o resto do tempo como uma recompensa daquilo que eu fiz então o que eu faço? quando eu vou tirar essas férias eu planejo conteúdo eu planejo metas eu planejo tarefas que eu vou fazer todos os dias então eu tiro 2 ou 3 horas da minha manhã eu executo essas tarefas eu trabalho, eu me envolvo com aquilo que eu amo fazer e no momento que eu paro eu já tirei o meu foco daquilo e eu posso aproveitar realmente o meu dia de uma forma muito melhor só que quando eu cheguei aqui no La Torre a internet que diz que tem no site realmente não existe é uma internet péssima não é navegável ela simplesmente cai de 2 em 2 minutos você tem que ficar reconectando é realmente diz cada ganha de 10 vezes da internet que a gente tem acesso aqui e pra piorar não tem 3G não tem 4G então eu não posso nem utilizar meu iPhone como modem a gente não tem internet primeiro dia eu me frustrei tentei conectar de alguma forma não consegui desencanei bom, vou tentar aproveitar e aí na tarde do primeiro dia que a gente tá aqui eu não consegui aproveitar nada porque eu fiquei só pensando nisso aí o que eu fiz? de noite eu sentei peguei toda a minha estratégia que estava desenhada e o mapa mental e fui riscando aquilo que eu não podia fazer aí eu peguei aquilo que eu podia fazer explodi em outro mapa e aumentei a meta então eu tinha a meta de escrever 2 módulos pra mim voltar e já gravar eu escrevi eu escrevi muito mais eu escrevi praticamente o curso todo já eu tinha a meta de ler um livro enquanto eu tô aqui eu li 2 e já tô em terceiro então quer dizer você consegue de qualquer forma fazer com que a meta que você traçou te desafie mesmo que alguma coisa errada aconteça e isso é muito bacana deixa eu te dar mais um exemplo digamos que você foi convidado pra um evento de Mônaco você vai correr no Fórmula 1 olha que bacana você foi convidado e só que chegando lá você descobre que existem mais 200 pessoas que foram convidadas também e pra que você possa realmente participar da corrida oficial você tem que ficar entre os melhores em um teste onde você vai fazer 30 voltas as 10 primeiras voltas você vai conhecer a pista as outras 20 você vai ter que chegar em primeiro ter o melhor tempo e as outras 10, as 10 finais são as voltas pra você completar aquele circuito então você tá em Mônaco nesse momento imagine essa imagem sentado você tem um mapa na mão e você entende ali qual que é o circuito que você tem qual que é as curvas e tal você já tem a sua estratégia definida pra que você possa começar aí em busca do seu objetivo você dá a largada e as 10 primeiras voltas são aquelas voltas que você vai de fato conhecer adquirir experiência sobre a pista o conhecimento da pista você já tem nesse momento você vai adquirir experiência então isso te empolga isso desafia porque você vai ter que testar o quanto você pode acelerar pra entrar em cada curva o quanto você vai acelerar na reta pra ganhar mais tempo como que você pode entrar em cada curva pra que você possa sair dela cada vez mais veloz e aí você vai sempre tentar diminuir o seu tempo e aquilo tá desafiando tá fazendo com que você se mova tá tirando da cadeira da sua zona de conforto isso é empolgante te desafia e te bota sempre pra frente esse processo é muito recompensador e é o que a gente faz agora você chegou na décima volta e é a hora de fazer o seu melhor tempo é dada a largada a bandeira te dá a largada pra você começar as suas 10 voltas próximas que vão definir o seu tempo e é a hora de acelerar de você colocar toda aquela estratégia toda aquela sua experiência em campo e de você realmente chegar em primeiro e fazer o melhor tempo e acabar nessas 10 voltas isso tem as voltas finais pra completar o circuito e esse momento nada mais é empolgante você simplesmente tem que fazer as últimas voltas o que que te desafia nesse momento? você já conhece a pista já colocou a estratégia em prática já definiu tudo já tem a experiência necessária você simplesmente tem que terminar o circuito é isso que acontece quando a gente tem muito tempo pra executar uma meta e poucos objetivos que nos desafiam realmente durante isso e as nossas metas os nossos objetivos aos quais a gente define as metas eles são um objetivo final às vezes a gente a gente simplesmente executa tentando chegar lá e os mais experientes em definir metas vão criar estratégias e vão subdividir vão pegar a sua meta final vai dividir por dois vai ver quanto você tem que fazer até um ponto o que que você tem que fazer até lá divide de novo até você ter vários passos vários pequenos passos o que você pode fazer nesse processo? você pode diminuir o tempo ou aumentar as tarefas pra que você possa estar sempre em constante desafio com a sua produtividade com o seu foco com a sua mentalidade em executar aquilo sempre visualizando o seu objetivo em suas mãos e isso você pode fazer em qualquer coisa que você for fazer em qualquer projeto que você for pegar você pode aplicar essa estratégia porque tudo isso todos os trabalhos que a gente for executar durante a nossa vida são definidos em você ter o objetivo de concluir esse trabalho e um objetivo ele é composto de várias pequenas metas vários pequenos passos que você tem que distribuir existe aquele episódio cômico digamos assim do deixar a meta aberta se a gente atingir a meta dobra a meta e nós não vamos colocar uma meta nós vamos deixar uma meta aberta quando a gente atingir a meta nós dobramos a meta enfim se você colocar uma meta e as metas são os pequenos passos que você vai realmente dar os degraus que você vai pisar enquanto você caminha em direção ao seu objetivo se você conseguir pegar cada uma dessas metas e triplicar essa meta as chances são que você vai estar em constante desafio com você mesmo e isso vai ser empolgante vai fazer com que você se anime que você queira realmente executar esse processo agora se você simplesmente duplicar dobrar a meta você vai se deparar sempre com a vigésima volta você vai estar na vigésima e tem que ir até a trigésima e isso não vai realmente desafiar porque se você dobrar a meta você está dobrando algo que você já fez que sabe que é perfeitamente possível de você fazer que não vai te desafiar não vai te animar não vai te empolgar de qualquer forma então a minha dica é essa no mínimo triplique a sua meta seja encurtando o seu tempo para que você possa utilizar o tempo de uma forma melhor ou seja aumentando as tarefas e de qualquer forma você vai estar colocando mais coisas para você fazer e que vão te desafiar e vão fazer com que você seja de qualquer forma mais produtivo mais enganjado mais focado e mais animado com aquilo que você tem que fazer tenho certeza que isso vai fazer você dar passos muito maiores do que talvez você esteja dando hoje certo? espero que você tenha gostado desse vídeo que tenha gostado da vista também se você gostou dá um joinha no vídeo aí pelo YouTube curte ele em nosso Facebook compartilha esse vídeo porque a forma que esse conteúdo te ajuda se você compartilhar mais pessoas podem ser ajudadas também e você me ajuda fazendo isso ok? eu te deixo um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo